O que é que tá chorando, meu pai, já com Marta, hein? Eu gosto de você, meu filho. Eu adoro. Ô, gente, precisa chorar, homem de Deus. Eu te amo. Mas você... Gente, deixa eu contar. É demais, né? Eu sou muito apaixonada. Porque a simplicidade tem a ver com a inteligência. É verdade. Sou muito apaixonada. Tá feliz, meu pai? Demais, demais. Mamãe veio, veio, não foi? Se eu morrer hoje, eu tô feliz. Não vai morrer hoje, não. Não, hoje não. Eu tô com a roupa de qualquer coisa. Eu não tô dizendo, né? É assim, porque é a primeira vez que eu tô com eles aqui, né? É assim... O Lenzinho, o Lenzinho, o Lenzinho. Vamos passar o Réveillon junto, pai? Fé em Deus. Pela primeira vez. Pela primeira vez, depois que eu tô conhecendo. Pela primeira vez. Vinte meses. Pela primeira vez, né? Tá lindo. Então, obrigada. Querida, quarta-feira o almoço vai ser na sua casa, entendeu? Vai, Carlinha. Não me venha com pirangache, entendeu? Ó, Carlinha. É... Eu vou fazer o almoço assim... Sim. Não. Deixa eu lhe contar uma coisa. Agora já tá na noite, tá? Eu só queria você e o Lucas, tá? Só nós dois? Mas a minha equipe é muito grande, meu amor. Então só vão ser dois. Tá agora? É mesmo? É. Só vão ser dois. Porque vai ser uma coisa mais chique, mais à vontade. Sim. E almoçar lá em casa, aqui na casa. Então só vai nós dois. É, vocês dois. Tá quarta-feira, tá? Combinado. Duas da tarde, né? Só nós dois feitos. Só nós dois ela quer. Fechou. E se lembre, tá? Faça um lanchinho antes pra não chegar com muita fome, hein? Tá casa chique, a gente come... E você não come a comida toda. A gente vai... Controla isso. Tchau, tia, é ela. Rica. É mais que eu, né? É, um pouquinho... Eita, mamãe, não. Eita, mamãe, não. Eita, mamãe, não. Eita, mamãe, não. Eita, mamãe, foi péssima agora. Olha, mas não tinha dinheiro, não. Pra ver se tava com essa felicidade toda. Tava, não. Tava tão tristinha. Sem meus orinhos, eu tava tão tristinha. Olha ela também, ó. Sem nossa orinha aí. É Romanel. É, me deu certo. Eu não vou. Ela quem? Não é que teca, mamãe. Mamãe, feliz ano novo. Vai ficar tudo bem, mamãe. Feliz ano novo. Amém. Bem-vinda. Que réveillon, hein, Bianca Nicole. Você tá amando? Era tudo que tu planejasse deu certo. Amém, eu mereço, meu amor. Segura aqui a cerveja. Segura aqui a cerveja. Eu mereço, querida. Tu amasse tudo e desse certo. Amém. E sempre o bolas se pega em negato. Porque as intenções são boas, querida. Vamos embora. Agora. Agora. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma